bom dia meus amigos iniciando mais um vídeo de uma casa simplesmente espetacular em guaba grande eu duvido você achar um acabamento igual essa casa começando aqui pela área externa portão de garagem com preparação automático blindex nos muros muito espaço deixa eu mostrar agora a lateral aqui pra você sentir a ventilação que tem essa casa olha a lateral dessa casa olha isso frente dá um belo jardim não dá vamos caminhar até o os fundos do imóvel e detalhe olha o acabamento das janelas olha nos tetos todo ele com santa toda ele com iluminação toda texteiros texteirosada olha o espaço nos fundos dá uma piscina da churrasqueira dá uma belíssima área gourmet pra você entender terreno de 360 metros olha os fundos da casa eu duvido você achar uma casa com esse acabamento duvido pode andar à vontade que você não vai achar área de serviço com preparação de para a máquina de lavar toda em azulejo de primeira toda no granito olha os detalhes a casa ganha pelos detalhes garagem do seu carro tudo de primeiríssima qualidade olha o piso olha o requinte dessa casa detalhe toda em sanca toda em volta textura pela casa toda porta pivotante olha o que é de mais moderno olha a sala olha a sala olha a sala dessa casa tudo em primeiríssima piso porcelanato as janelas todas com peças de granito interruptores tudo pronto tudo preparado olha esse detalhe dessa conjunção da sala com a cozinha olha o tamanho dessa cozinha olha o tamanho dessa cozinha olha o detalhe toda ela na sanca pia olha essa bancada olha essa bancada é granito tá gente não é imitação não conjunto de luz tudo separadinho olha o tamanho disso olha a dona de casa que gosta de uma cozinha e uma boa sala é a casa né suíte suíte primeira suíte suíte né um bom quarto olha o banheiro já com box instalado tá corredor um bom quarto que dá para lateral o outro quarto são três quartos tá sendo um suíte e o banheiro social do imóvel também como ele der já instalado todo o material de primeira a casa é muito, muito, mas muito boa esse é mais um imóvel da Macedo Estelhos Imóveis sendo apresentado aqui no canal do Youtube canal do MD Esteves siga, curta, compartilhe e vou deixar nos comentários o link do site com todos os detalhes sobre esse imóvel é um imóvel de primeira locação um imóvel lindo eu quero ver você baixar um imóvel igual a esse fico por aqui meus amigos um grande dia, uma boa semana e se gostou, dá um likezinho lá no vídeo valeu, até mais